Música 29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega As melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba O zero quilômetro mais barato do Brasil Música Salve aí rapaziada Bocão GFM 001, iniciando mais um videozinho pro caral Meio erro galera, que noite atrasada é o meu Thiago Aquino, mas passou a noite cantando Meu amigo com certeza ele deve ter adiado o show, se nós tá no piloto automático Bocão não, tamo roquinho E aí Pivetão? E aí Não tá bom de verdade 5 e meia da manhã galera, a gente tem mais um dia aí na graça de Deus Rapaz que você possa abençoar a vida de cada um que tá assistindo o video aí Que não dá pra dar bom dia, nem boa tarde, nem boa noite Então vamos dar um dia lindo pra todo mundo aí Falou rapaziada Galerinha, falar pra vocês aqui É... Eu acho que na vida Nada é pra sempre E ninguém é insubstituível Certo? Queria agradecer aí o tempo que a gente... Deixa eu dar uma limpadinha na cama O tempo que a gente passou junto aí, mas o PH Vídeos Ele que me incentivou, foi um dos que me incentivou a fazer o canal Não conhecia pessoalmente, menino Nota 10 Ele mora na roça, trabalha num posto de combustível na beira da pista Mas assim... Internet não tava chegando Tá trabalhando? Vai, você vai te olhar na droga Olha lá É, eu vejo que você já tinha pensado Mora na roça e trabalha no posto E tinha um dia que a internet não chegava na fazenda E aí dando pico de energia na fazenda O computador dele também não tava ajudando Como pessoa, pessoa excelente Mas assim, eu gravava os vídeos hoje E os vídeos demoravam 15 dias pra sair Entendeu? Ia trabalhar um dia sim, um dia não E não tava conseguindo conciliar E assim, graças a Deus Deus voltou ele na minha vida Porque eu sou excelente Gravo os vídeos aí pra vocês Cheio de pegadinha Top Então assim, por enquanto Não dá mais Certo? Não dá mais Ele até postou esses dias pra trás Que essa ponta do computador Por mim não é Se fosse computador nós trocavamos uma fonte Um trem de energia Tá faltando Eu acho que um pouquinho dele Da pessoa dele Acho que deu uma desanimada Não sei o que aconteceu Mas assim Tô falando aqui Ele até vai assistir esse vídeo Queria te agradecer mais uma vez Mas assim Igual eu falei Ninguém é substituível Já que não tava dando certo Ele vai continuar a cacinha do meu canal Do mesmo jeito, pessoal O dia que ele quiser voltar E às vezes Não der certo com o novo Que eu vou estar arrumando A gente volta a fazer com ele aí Falou, galera? Então é isso aí Vou mostrar pra vocês aí De iniciando aí E eu tô falando isso tudo pra vocês aí Contrairado, galera O PH mesmo sabe disso Só porque Meu fotógrafo Opa Tinha que trocar de forma Só as meninas Tô falando contraria Por quê? Porque o PH é uma pessoa boa Às vezes a gente não tá falando aqui Não pensa nas coisas Na hora de falar Mas De coração mesmo Carinha que eu tenho Pra vida inteira Às vezes alguns pessoal Parou de gravar Parou de editar Pra você que vocês brigou Não É porque eu acho Que ele deu uma desanimada mesmo Até falei com ele Ô, doido Você tá com mais dois vídeos meus aí Edita os vídeos Ah, não, mano Eu apaguei tudo Meu computador Não Não quero mais Mostra pra vocês aí As novidades que a gente fez Na fordinha, galera O fotógrafo Como a galera sabe Muita gente gosta Do caminhãozinho Originalzinho E eu Não A Bíblia sagrada Aqui na frente do chão Fé EFM 065 Síndrome Falou, turmada? Arrancamos um emblema Não mandar pro chiquinho Que pinta meus carros pra mim Vai lá em paz pra pintar A gente só tampou aqui Bateu um spray Tampamos aqui também, ó Olha que legal Tá vendo? Se liga Fordinha de cara nova Bandeirona lá Ficou só o creme Grupo facção mineira EFM é nóis Olha não, caminhãozinho Bom dia, meu amigo Vamos pintar uns negocinhos aí Que o caminhão tá ficando muito no sol Lá no nosso amigo Andrezinho Deu uma queimadinha no teto A gente já pintou a frente do baú, né? Pintou a interclima Teto E essa frentinha aqui agora Pra ficar do tipo e do agrado da TR, né? Caminhãozinho top, cara Tem umas coisas que a gente compra na vida E depois que a gente começa a andar Que a gente não conhecia o passado Fala, meu Deus Que bomba que eu comprei Aqui não Aqui é um caminhãozinho Como se fosse meu Deu de novo Top, top, top Caminhãozinho Cento e poucos mil quilômetros O Andrezinho tinha que deixar dele Que depois que ele casou A mulher fez assim, ó A lua Olha lá a lua, irmão Olha que bacana Olha o repouso Eu fiz uma flor do povo Que é um repouso Ó Chama O cara ia botar até um print Nessa foto aqui Tu é doido Onde é que eu tô, mano? Mas não salva o povo, é isso? O povo tá vendo a fordinha A carinha dela Aí, ó Olha aí, meu Eu já contei Pro povo aí Ele falou assim Pai, hein Eu quero estilo a patinete Primeira coisa Eu falei assim, ó Estalinho Carro da firma Sem emblema Ele falou Não, sua fordinha Vai ficar feia Carro da firma Sem emblema Se quiser emblema Você prega com dupla fraça Lá depois Que você estiver viajando O que aconteceu? Ele tirou O que você falou? Nú, meu Ficou doido Ficou diferente, né? É, mas eu tava contando Pro povo aqui Que só nós estamos Dependendo do Chiquinho Enrolado Sim, então, turmada Filmando pra vocês Durante o dia Agradecer Todo mundo Espero que o pessoal Me entenda O que eu falei Aí sim, ó Espero que o pessoal Me entenda Por quê? Eu já tinha até Desistido de estar gravando Porque como assim Às vezes eu solto Os vídeos no Instagram Alguma coisa O pessoal pensa Que o vídeo vai sair amanhã Tem gente que esconde Solta primeiro No canal Depois mostra No Instagram E eu não consigo Meu emoção é Tanto que eu pego Alguma coisa Fazer uma coisa diferente Eu já solto no Instagram Já solto aqui Pra vocês no canal Como tava demorando Tava ficando muito fora Por exemplo Eu comprava um carro Eu faço as ações lá Postava no Instagram Hoje Daqui 15 dias Saiu o vídeo Fazia os vídeos Andando nos caminhãozinhos Daqui 15 dias Saiu o vídeo Disso aí Eu vinha reclamando Com o PH Várias vezes Mas infelizmente Muitas das vezes Não foi culpa dele Além das vezes Que ele tá desanimado É que a internet Não chegava na fazenda Ou ele tava desanimado Mas pronto Falando aqui Do nosso irmãozinho PH vídeo Agradecendo ele Pelo tempo Que a gente participou Junto aí Fez parte Da nossa história Mas agora Eu vou ver com o celular E ver Mas agora Mas nem sabia Filmar direito Faz assim os meninos Faz assim os meninos Fica com vergonha Não se vocês Papocar Garra muito a gaguejar Se vocês papocar Vocês vai E deixa que eu corto Não é perdia vídeo Tinha vez de gravar 3, 5 minutos Fazia Começava a gaguejar Aqui Quem conversa de frente Pra câmera Até que você costuma Não é fácil não A galera pensa que é fácil Não é fácil Nós apanhou demais Gravava um vídeo De 3, 5 minutos Gaguejava Pagava o vídeo Não dava conta De falar as mesmas coisas Mas a gente tá tocando Uma ideia assim Aí se virar a câmera Pra ele A gente fala Fica com medo Quem tá começando Assim É bem mais fácil Por isso que eu falei Na hora que eu iniciei o vídeo Comecei a falar E aí rapaziada Eu e o Gustavinho Brigando comigo Várias vezes aqui Querendo um banco Queria um banco Igual do meu ômega E Olha o kit limpeza Queria um banco Pegou o do ômega Eu falei Não, eu te dou um banco Igual do ômega Até o mil oitocentos e tanto Ele disse Cabe eu O que cabe ele Não cabe ele Entendeu Agora o que cabe ele Tem que cabe ele Cabe dois Aí eu falei Não, então Vamos olhar os bancos Aí nós tá No modo original O chofer anda Com o ar-condicionado Na frente do corpo E as costas quentes E a bunda trocando Assim Você senta aqui Senta pra cá Chega pra frente Onde é pé O osso do giló Tá doendo Agora aqui Isso Esse aqui É ferro no ferro Osso na lata É isso aí Olha o carro Que esquenta as costas O único cartão Daí tem É a RAM Olha aí É mesmo A RAM tem um modo Que você esquenta O volante E os bancos E esfria também Agora aí eu esqueço As costas Esse aqui E se você quiser esfriar Também é só você desligar É só É um tranquilo que vai fazer Que é um desperta Olha Buzina do grabão Você que foi engenheiro do Ford Pelo amor de Deus Enquanto já já vim É ué Fica pegando aqui Olha Aí é quem vai mudar agora Vai colocar Do Tito Tartaruga Aqui Mandou E aqui tem um desperta Chafer Acabou que tiver com sono Ele encosta a orelha Aqui Vai ser melhor pra mim E o modo estilo Revolve Dando tiro Escutando uma live E o alface Ai eu ia tirar uma foto Da lua Com o cabaço Aqui Foi embora Volta Estava aqui Que é a lua Fazendo assim E tal Me abandonaste Vou mostrar só a palinha O que aconteceu Tá ao vivo Ah não Isso aí é um pouco Eu tinha um telefone 32 dias Olha que pegou a forradinha Falou assim Ô mano Eu já enchi meu telefone Quinze vezes Passei pro computador Com a foda babi Fora da batinete Deixa eu ver essa dancinha aqui Essa Tava muito endoidado Bom dia de live No homem Olha aí Pera aí Já rolou até figurinha Olha lá Você tá muito doidinho Tá endoidado meu menino Então é isso aí galerinha Vamos botar a pegada A paz do céu Posso abençoar cada um aí Galera Pra quem não é inscrito no canal Tá chegando agora Se inscreve Deixa o seu like Curte Compartilha Pode deixar seu comentário Para de fechar a porta aqui Porque o carro tá vindo ali Pode deixar seu comentário aqui Também a respeito do PH Vídeos Eu falei galera Só tô trocando de editor Porque não tá conciliando O tempo dele Com os vídeos Ou Aí agradecer mais uma vez aí Batendo 203 mil inscritos Tava arredondado aí Hoje eu olhei cedo Eu não ficava logado no canal galera Com medo De algum dia Descer requeado Alguma coisinha Só o PH Vídeo que ficava E eu tenho total confiança nele O problema foi só que não bateu mesmo Quero agradecer então Mais uma vez Vou deixar o Instagram dele Marcado aqui pra vocês A galera aí Que for fã dele Ou quiser Quer dar um pulinho Lá no Instagram dele Pra mandar um joinha pra ele aí Amo junto Ó irmão Tá beleza Só gravando aqui Bom dia aí Aí Isso aí sim Irmão caminhoneiro Ó Parou Pensei que nós estamos estragados Parou meu velho Vou lá dar um salve nele lá Sei asa Brasil Isso é dos nossos Fala aí Tchack Norris Tamo gravando aí Manda um salve pra galera já Bom dia Pensou que nós estamos estragados Não Tamo gravando aí pra galera Aí sim Aí para pra ajudar Deleia de placa Carequinha Deixa eu ver se é careca mesmo Por isso que usa bom né Pra despertar a lateral aqui Aí ó Aí que não tem ninguém Vem que é careca Isso aí então rapaziada Bom dia aí Carequinha Tem Instagram carequinha Tem Como é que é Carequinha Aí ó César Brasil Tem pra onde carequinha Monte alta galera Ela é do monte alta Tamo junto então rapaziada Dá um cumprimento pro homem aqui É amigo do Cadorno Da galera Do agência de casa Do valor É nóis Aí rapaziada Perdi o síndrome Pro carequinha Depois que eu fui lembrar Quem que é o carequinha Bota a pegada Ó o carequinha aí Ó o síndrome Filão César Brasil Do valor Ele botou e passou Estradinha do lado dele Sendo-me dentando A babana Olhando a fordinha Retrovisor Certeza Eita estrada do cabronco Olha eu disse O cara Imposto o cara É as estradas dessa Meu velho Tá de cedo Salve aí rapaziada Vou com o GFM001 Galera Finalizar aí Mais um vídeo Pro canal Como eu disse Aí pra vocês Mudamos de editor aí Agora vai ser O Guilherme Nosso amigo Guilherme Do Instagram Qualificado 101 Botar o Arroba dele Aqui pra vocês Particular Do Instagram Do Qualificado 101 Pra vocês Galera que quiser Fortalecer lá Seguindo ele É um puxando o outro Aí tamo junto Falou rapaziada Então é isso aí Pra quem tá chegando Agora no canal Se inscreva agora Curte Compartilha Com os amigos aí Falando mais uma vez Pra vocês aí Infelizmente Só o PH Só tá desanimado De editar A gente continua Amizade do mesmo jeito Ele continua Com a senha do canal Porém só vai dar Uma afastada aí De edição Por enquanto Falou Tomada Tamo junto aí Pra participar Pessoa Cada um Que viu o vídeo Até o final É nóis Até o próximo vídeo Se inscreve no canal Curte Compartilha Com os amigos aí Deixe seu like aí Deixe seu comentário Também O que achou do vídeo Igual falei No início do vídeo E o que vocês Falam pra nós aí O que vocês estão achando É nóis Timba Brrrr 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 Brrrr